Bom dia, jovens e jovenas, como dirão meus amigos do Meninos da Podreira Estevão Romero aqui, mais uma vez Vocês pediram e eu vou fazer a porra do vídeo do sistema de fone de ouvido Quem está chegando agora, no meu vídeo anterior, eu mencionei que aqui no nosso estúdio de ensaio do Desalmado A gente não usa amplificadores para ensaiar, nem de guitarra, nem de baixo Também não tem PA de voz, a gente usa um sistema de fones de ouvido que eu montei E a gente ensaia com bastante frequência Então esse sistema de fone de ouvido ajuda a gente a poupar o ouvido Para a gente não ficar ensaiando com frequência, com volume muito alto de amplificador e de voz Poupa a voz do Caio, porque ele não tem que berrar tanto para se ouvir no meio da bagunça da sala A gente já sofreu bastante com a equalização de sala E salas de ensaio mal projetadas ou muito barulhentas Isso é um problema bem comum que vocês devem ter também com a banda de vocês Enfim, quando a gente passou a ensaiar aqui em casa Eu tenho vizinhos, a gente tinha uma verba limitada também Então a solução mais barata e que funcionou melhor para a gente Foi esse sistema de fone de ouvido, onde todo mundo se ouve muito bem Não tem aquela sensação de se ouvir alto, de se ouvir a guitarra alto E eu tenho um set de amplificador e caixa, que é o que eu uso em show Aqui no ensaio eu não uso ele, eu uso o sistema simulado no computador O sistema que eu montei aqui é uma versão reduzida do que seria um sistema de in-ear para show Aqui a gente tem só 4 canais Num sistema para show, normalmente você usa 16 até 24 ou 32 canais Porque num sistema de show, o in-ear normalmente bandas grandes usam em palcos grandes E você tem que monitorar o palco inteiro Então você tem que microfonar a bateria inteira, microfonar as guitarras, microfone abaixo, voz E mandar tudo equalizado para o fone de ouvido de cada um Aqui não é o caso O que a gente optou em fazer aqui é usar um fone de ouvido um pouco mais aberto Então ele deixa vazar um pouco de bateria Então a gente não precisa microfonar a bateria E ao mesmo tempo a gente consegue jogar a guitarra, baixo e voz Num volume legal para todo mundo se entender e conseguir tocar O sistema é composto basicamente de 3 elementos principais Uma é uma interface, que é onde você vai ligar o baixo bateria vocal Essa interface ela vai para um computador Que normalmente vai para um USB, FireWire, qualquer, depende do sistema da interface E o computador manda de volta para a interface na saída E essa saída é um sinal de áudio muito baixo que você tem que amplificar Para poder ter sinal no fone de ouvido E o terceiro elemento que é um amplificador de fone de ouvido Eu vou listar aqui embaixo tudo certinho Modelos, links e tudo mais para vocês saberem E eu vou mostrar com detalhe agora como é que é feita a ligação Para vocês verem como que está montado o sistema É bem simples, não tem segredo nenhum É só a questão de cada um adaptar para o seu tipo de uso Então o primeiro elemento desse sistema, como eu falei, é uma interface de áudio Tem vários tipos de interface de áudio Essa aqui é uma da Behringer, que eu comprei no Mercado Livre Ela é bem barata, ela custou acho que 600 reais É uma interface de 4 canais Guitarra no primeiro canal, baixo no segundo canal E vocal no terceiro O quarto está vazio A gente só precisa de 3, guitarra, baixo e vocal Aqui você tem ajuste de cada canal Você tem um ajuste de ganho Você diz se é um instrumento que está chegando Ou se é um outro sinal de áudio Essa interface Ela tem uma saída USB Essa USB Ela vem aqui para o computador Entra no USB do computador O sinal processado do computador Volta pelo USB aqui para a interface Essa interface tem uma saída Tem duas saídas out, estéreo Ela tem mais saídas Só que para a gente é o suficiente aqui Já está sendo suficiente essas duas Então dois cabos XLR que saem da interface E entram no amplificador de fone de ouvido Que é um powerplay de 4 saídas Também da Behringer E aqui no powerplay a gente tem as 4 saídas Então no caso aqui eu nomeei Então Estevam, Alemão, Bruno e Caio Cada um tem a sua saída de fone de ouvido Com uma equalização básica Então aqui a gente tem Deixa eu ver se eu consigo pegar Balanço, esquerda e direita A gente tem volume O volume de saída Aqui a gente tem grave e agudo E é isso Então o meu fone de ouvido está ligado aqui A gente usa um A saída dele é P10 E você precisa comprar um adaptador P2 Essa interface aqui também é uma interface muito barata Que você acha no mercado livre No caso essa daqui eu comprei usada Acho que foi R$400 Então R$600 Então R$600 R$400 R$1000 Mais os cabos e tudo mais Se você desconsiderar o computador da conta É um sistema de R$1200 E é isso Então aqui Vamos voltando Aqui sai o meu fone de ouvido Deixa eu mostrar para vocês Eu uso um No caso eu uso um fone de ouvido Que é um fone de ouvido Tipo o In-Ear Então ele é moldado Ele é moldado no formato do meu ouvido Então fica tudo bem isolado Eu ouço o mínimo de bateria vazando por aqui E eu coloco o mínimo de volume Então eu ensaio com o volume bem baixo aqui Já o Bruno e o Caio Eles usam um fone um pouco mais simples Que faz o trabalho Também isola a bateria Ele fecha aqui bastante volume É importante ter um fone de qualidade Para poder ter grave Enfim Você ter um som decente Porque se você não ficar com um som muito magro Daí fica ruim também no ensaio Daí você não tem nem o mínimo de sensação De estar tocando com a banda Então é importante ser um fone de qualidade Tem fone de R$30.000 E tem fone de R$3.000 Então vai também do orçamento Aqui cada um comprou seu fone A gente comprou as extensões E agora eu vou para o computador Para explicar um pouquinho para vocês Como que é esse sinal E aqui no computador finalmente É onde toda a magia acontece Então eu tenho aqui um Macbook Rodando o Logic da própria Apple Você pode usar Pro Tools Pode usar QBase Acho que faz também Daí já entra muito Num negócio muito específico Que eu acho que não é o propósito do vídeo Daí cada um se aprofunda Em como acha que funciona melhor De acordo com o seu computador E aqui a gente tem os canais Igual a gente tem lá na interface A gente replica aqui Então tem o primeiro canal guitarra O segundo canal baixo O terceiro canal vocal E cada um tem a sua equalização Então aqui na guitarra Eu simulo o amplificador Então se eu clicar aqui Eu abro a interface do amplificador Então aqui eu consigo ter todos os ajustes De ganho grave Aqui no Logic é legal que você tem A opção de montar um pedal board Então você pode colocar uma porção de efeito Lembrando que você pode simplesmente usar isso daqui como amplificador Você pode continuar usando seus pedais fora E aqui na interface Entra como se fosse um amplificador Então esse cabo aqui não precisa vir direto da guitarra Você não precisa fazer todo o processamento lá Você pode vir com a sua pedal board aqui Qualquer coisa Entra o seu sinal processado aqui Com todos os efeitos E aqui você simplesmente não usa nada Que é o que eu estou fazendo aqui Eu não usei nenhum pedal Eu estou usando o amplificador puro A única coisa que eu coloquei aqui a mais Foi um compressor Para manter o sinal sempre Bonitinho E coloquei um noise gate Para dar aquela cortada no Para dar aquela cortada no sinal Quando não está tocando Como está no fone de ouvido Fica tudo muito perto Então qualquer barulho pode ser bem Bem chato Você não consegue conversar Porque você está com o ouvido tampado Às vezes a gente tem que tirar o fone de ouvido Para conversar Enquanto não está tocando E eu acho que é isso O vídeo pode ser muito mais profundo No sentido de Quando entra na parte de software Aqui dá para ir muito além Então eu acho que eu não vou me aprofundar nisso O que eu queria mostrar principalmente É o sistema de hardware Que é a interface O computador E o amplificador de fone de ouvido Que é o básico Quando entra na parte do computador No processamento do áudio e tudo mais Daí já é um vídeo de 3 horas Para explicar todas as possibilidades Quem entende um pouco de logic Ou de Pro Tools Vai ter uma certa facilidade Para configurar isso Senão eu não manjo nada Eu tenho o estúdio O Feminimob Mas quem cuida lá é o Otávio e o Hugo Então eles que são os caras de áudio Que manjam para caralho Eu não manjo nada Então para aprender A fazer o que eu tinha que fazer Aqui para o nosso ensaio Basicamente procurei Você procura no YouTube Você acha tudo No YouTube você aprende a fazer Hoje em dia você aprende até a fazer Enfim Quem estuda também pode usar um sistema bem parecido com isso Inclusive pode pegar uma interface menor Se você pegar uma interface de dois canais Se você estuda guitarra ou baixo Você pode pegar uma interface de dois canais E não precisa do amplificador de fone Porque se você está sozinho Você já consegue fazer Essa saída de fone de ouvido Pela própria interface Acho que é isso Eu não quis me aprofundar muito Para não ser um vídeo técnico Eu só queria basicamente mostrar o segredo do sistema Que não tem segredo nenhum E se vocês tiverem dúvida Comenta Eu respondo o máximo que eu puder aí Para ajudar com dúvidas Eu vou gravar um ensaio A gente vai tocar Eu, o Alemão e o Bruno A gente vai tocar agora Então eu vou gravar um ensaio Com o... Vou deixar a câmera rodando Agora depois do vídeo Vocês vão poder ver como a sala soa Só com a bateria E sem guitarra e baixo audível E daí eu vou jogar o áudio do Logic Eu vou gravar o ensaio E eu jogo o áudio do Logic Por cima da bateria Vocês vão ver Como que a gente ouve no fone de ouvido Qual é o som que a gente está ouvindo no fone de ouvido Daí fica de exemplo aí Para vocês entenderem Como que está soando para a gente Valeu Eu vou gravar um ensaio Eu vou gravar um ensaio Eu vou gravar um ensaio Vou gravar um ensaio Eu vou gravar um ensaio Eu vou gravar um ensaio Transcrição e Legendas Pedro Negri